Aqui, ó. É... O que é isso? Ô, mano, olha só. Eu comprei o bagulho, mas o código não foi pro meu e-mail, agora... Não vai pro e-mail, Sabino. Você tem que entrar lá no bagulhinho lá, tá ligado? Qual? Você coloca lá no PicPay. PSN... Aí, do lado esquerdo... Direito, aliás, em cima lá, tem um negocinho verde. Não. Coloca na Play Store? Não. Lá no PicPay. Cara, eu tô dentro do PicPay aqui no caso. No meio do principal. No início, no caso. Aí eu vou aonde? Calma aí, calma aí. Tá fechando aqui a save rapidinho, pera aí. Calma aí, calma aí. Ó, você já comprou no PicPay? Pera aí, eu vou trocar o fone que tá pipocando, então vai daqui, pera aí. Tem. Está chegando, marcando nova zona segura. Não, de inimigo acima. Tá, agora é pra falar. Então, no PicPay, Sabino, você pega, compra. Você comprou já? Sim, já comprei. Então, aí no PicPay lá vai aparecer um código. Você copiou ali o código que tá lá? Não, eu só fechei o aplicativo e sei que é pro e-mail. Só que no meu e-mail só tem aquele comprovante. Só que tu mandou o teu. Não, então, você tem que pegar o código, vai lá no PicPay e no... No aplicativo dele mesmo, você clica lá na hora que é a Play Store. Tá comprado, vai tá lá um código. Aí você pega o código, copia e... Sim, eu entrei aqui, mas daí não tem, só tem. Escolha um item, 30, 60, 100, 250. Então, mas você já comprou? Sim, já comprei. E não apareceu nada? Não, eu não vi se apareceu. Eu comprei o bagulho, a hora que deu a provada, eu fechei o aplicativo e fiquei esperando o e-mail. Calma aí, calma aí que nós já vê. Falta seis carinha pra acabar aqui, o solo. Pera aí. Tá. Aí eu abro o meu aqui e nós vai fechar o meu. Calma aí que tá acabando. Vou botar quatro caras. Vai ganhar, hein? Acho que eu vou. Nossa, o MyFest é um lugar muito aberto. Aqui, atacante 3. Só que não é esse, você tem que ir no outro lado. Eu achei o 3-4 do Paribucinho aqui. É, tá aqui. Agora tem que ficar no bagulho. Calma aí, calma aí. X1. Vamos ver, X1. Olha. Ganhei, cara. Pega. Pega o Marombinha. Pega o Marombinha aqui, ó. Pega o Marombinha no solinho. Você é louco, moleque? O facinho desse jeito. Nem sabia. Pega o Marombinha. Pega o Marombinha. Pega o Marombinha. Obrigado.